Um levantamento do G aponta que o Bugri não completa a temporada com o mesmo técnico há 43 anos. Zé Duarte, em 1981, foi o último a não ter o ciclo interrompido do início ao fim. Ovo técnico diz que Guarani é o maior desafio da carreira e pede voto de confiança são 43 anos consecutivos com mais de um treinador por temporada. Quem se aproximou de quebrar a marca negativa foi Humberto Louser. Ele dirigiu o time em 2018 desde a primeira rodada no Paulistão. Fernando Diniz pediu para sair na primeira semana de janeiro, mas foi demitido faltando dois jogos para o término da Série B. Entre as vítimas da rotatividade no comando bubrino estão nomes consagrados como Wanderlei Luxemburgo, Imerson Leão, Carlos Alberto Silva, Nelsinho Baptista, Abel Braga e Murice Ramalho. Outros treinadores trabalharam no clube por mais de um ano, como Vadão entre 2009 e 2010 e Daniel Paulista entre 2021 e 2022, mas assumindo cargo com a temporada em andamento e não completando o ciclo no ano seguinte. Técnicos do Guarani, por ter encurado asterisco interinos, não foram mencionados 32 técnicos desde saída da Série A desde que assumiu o Conselho de Administração. A gestão de André Marconato tem média de um trabalho a cada 3,2 meses. O presidente bugrino foi empossado em abril de 2023 e trabalhou com Bruno Pivetti, Louzer, Claudinei e agora Júnior Rocha. Desde que a última participação na elite do futebol brasileiro em 2010, quando o técnico Wagner Mancini se despediu do clube após o rebaixamento, o Guarani vai para o 32º treinador diferente sem contar os interinos. Passaram pelo bubre desde janeiro de 2011, Argel Fux, Wilson Tadei 2, Passagens, Diba, Padão 2, Passagens, Zé Theodoro, Branco, Tarcísio Publiesi, Márcio Fernandes, Evaristo Pisa, Pagner Benazi, Marcelo Veiga, Ademir Fonseca, Paulo Roberto Santos, Pintado, Marcelo Chamusca 2, Passagens, Neida Mata, Maurício Bardiri, Marcelo Cabo, Isca, Fernando Diniz, Humberto Luzer 2, Passagens, Osmar Lôs, Vinicius Eutrópio, Roberto Fonseca, Tiago Cartini, Ricardo Catalá, Alana Al, Daniel Paulista, Mozart, Bruno Pivetti e Claudinei Oliveira. Agora, Júnior Foch espera ter um pouco mais de tempo para trabalhar do que os últimos a passarem pelo brinco de ouro. A passagem do novo treinador pelo Guarani começa na segunda-feira, às 20h, contra o Santos, fora de casa. Assista aos vídeos do Globo Esporte Campinas e região. Veja também.